Música 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 O que você está fazendo? O que é isso? 1 HOUR LATER 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 Amém. 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 E aí E aí E aí Dú, E aí E é lá... vai. É lá... vai, vai... Ade, Ade, Ade. Desse menos. Nada, cara, cara! Passa, bro! Essa aqui é uma pessoa queance! Passa, bro! Eu vou te sair agora! Não... 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 Não dá lá... não dá pra... Não, não, não dá ai. Não, 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 não... Não, não dá para... Não, não dá uma coisa boa, não dá para ele. Não dá para aqui, não dá para eu. O que é isso?